E se eu já é FDC, um alfa do modelo Dela, dela, um alfa do modelo Nós não falha a mentira, nós trabalha com a verdade Nós não falha a mentira, nós trabalha com a verdade Nós dá pau pra ela, tchau até Mais tarde nós dá pau pra ela, tchau até Mais tarde vai, bunda que bunda que bate Mais tarde nós dá pau pra ela, tchau até Mais tarde nós dá pau pra ela, tchau até Mais tarde nós dá pau pra ela, tchau até Que isso amor, caralho Eita puta que pariu, a Marconi tá uma uva Eita puta que pariu, a Marconi tá uma uva Chuva de sangue, só pau na xereca Que legal vai chover, vagabunda Chuva de sangue, só pau na xereca Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de vagabunda Chuva de vagabunda Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, porra Chuva de sangue, porra Chuva de sangue, porra Tipo o Gal, porra, alteradão Deba frente nela Deba frente nela Esse é o G.E.B.C. Uma foto modelo Não falha pra mentira, não trabalha Que a verdade não dá pão Pra ela tchau até Mais tarde não dá pão Pra ela tchau até Mais tarde vai Puta que puta que bate Puta que puta que bate Nada pão Pra ela tchau até Mais tarde nada pão Pra ela tchau até Mais tarde nada pão Que isso amor, caralho Puta que puta que puta que bate Puta que puta que bate Nada pão Pra ela tchau até Mais tarde nada pão Eita puta que pariu A Marconi tá uma uva Eita puta que pariu A Marconi tá uma uva Chuva de sangue, só pau na xeréca Que legal vai chover vagabunda Chuva de sangue, só pau na xeréca A da pau Chuva de vagabunda Chuva de vagabunda A da pau, pai ela tchau até Mais tarde nada pão Chuva de sangue, só pau na xeréca Pau na xeréca Pau na xeréca Chuva de sangue, só pau na xeréca Puta que puta que puta que bate Puta que puta que bate Tira de sangue porra Tipo o Galpo alteradão Deba frente nela Deba frente nela Esse é o GFDC O alfa do Mandela Dela, dela O alfa do Mandela